...por 10 minutos o meu pronunciamento. Eu lhe agradeço. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, quem nos acompanha nas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu venho com muita tristeza nessa tribuna hoje, venho falar sobre o desmatamento na nossa selva amazônica, sobre as queimadas, sobre o desrespeito ao meio ambiente brasileiro. Uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia diz que as queimadas na Amazônia em 2019 seguem o rastro do desmatamento, não da seca. O número de focos de calor registrados na Amazônia já é 60% mais alto do que o registrado nos últimos três anos. E o pico tem relação com o desmatamento, não com a seca. Não há fogo natural na Amazônia, diz o Instituto Ambiental. O que há são pessoas que praticam queimadas, que podem piorar e virar incêndios. Isso é muito triste, porque isso depõe contra o nosso meio ambiente, mas isso depõe também contra a vida dos nossos povos originários, população indígena, quilombola. Isso depõe também contra a saúde das populações que vivem, que moram na região amazônica. Isso depõe contra a produção do Brasil. Nós demoramos muito para ter um selo ambiental para os nossos produtos, para a nossa agropecuária. E isso está sendo jogado no lixo. E jogado no lixo por um presidente da República, que, ao meu ver, ilegitimamente eleito, mas que hoje se senta na cadeira de presidente. E esse presidente da República é o que incentiva o desmatamento, é o que incentiva a queimada. Aliás, ele se diz orgulhoso que ele é o presidente Motosserra. Agora ele está se dizendo que é o presidente Nero. E é por causa da posição desse presidente, que acha que a Amazônia tem que ser desmatada, que fazendeiros da região do Pará instituíram tristemente o Dia do Fogo. Isso um jornal pequeno, lá do Pará, Folha do Progresso, de Novo Progresso, publicou uma matéria dizendo que os produtores rurais de lá se organizaram e, amparados nas palavras de Jair Bolsonaro, coordenaram a queima de pasto e áreas em processo de desmate na mesma data. Escolheram o dia 10 de agosto. Pois bem, essa queimada insana trouxe prejuízos imensos para a população da região, mas também para todo o Brasil. O dia virou noite em São Paulo. O dia virou noite em São Paulo, tivemos problemas de fumaça, tivemos o problema ambiental agravado das nossas comunidades, dos nossos animais. Pois bem, é esse presidente, o presidente Motosserra, que está incentivando manifestações como estas. Aliás, o Brasil está sendo rechaçado no mundo inteiro, deputado Célio, no mundo inteiro, porque o desmatamento na Amazônia registrou um aumento de 278% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso são os dados registrados pelo INPE, um instituto reconhecido internacionalmente, no qual Bolsonaro interviu e mandou proibir a divulgação dos dados. A gravidade é tanta na questão ambiental brasileira que a Alemanha e a Noruega suspenderam o dinheiro que passavam para o fundo da Amazônia, uma cooperação internacional criada por Lula em 2008, 283 milhões. Bolsonaro disse que não precisa desse dinheiro, mas, esta semana passada, ele disse que está sem dinheiro, que o Brasil não tem dinheiro nenhum, que os ministérios não têm dinheiro. Então, como ele rechaça um dinheiro que pode vir ajudar a nossa proteção ambiental? E aí eu me pergunto, nesta proteção ambiental, na defesa da nossa Amazônia, onde estão as Forças Armadas? Onde está a Força de Segurança Nacional? As Forças Armadas e as Forças de Segurança Nacional sempre foram um ponto importante nas políticas dos governos Lula e Dilma para a proteção da região da Amazônia. Eu queria saber, os generais que estão no governo do Bolsonaro, respondam, por favor, o que vocês estão fazendo com as Forças Armadas brasileiras? Estão ajudando o Brasil a passar vergonha. Falam aqui de Lula e de Dilma. Eu queria resgatar o que significou esses governos para a questão ambiental. Em 2014, o Brasil ganhou o reconhecimento das Nações Unidas como um exemplo que o mundo deveria seguir no combate ao desmatamento. A entidade atribuía o resultado ao sucesso das políticas de preservação da floresta iniciada por Lula nos anos 2000. As mudanças na Amazônia, diz a ONU, na Amazônia brasileira na década passada e sua contribuição para retardar o aquecimento global não têm precedentes. Isso é um relatório da ONU. Lula reduziu o desmatamento anual na Amazônia de 27.772 quilômetros quadrados em 2004 para apenas 7.000 quilômetros quadrados em 2010, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, esse que Bolsonaro quer fechar. E sabe o que é mais trágico, deputado Célio Moura? Que o Itamaraty, a mando do Bolsonaro, fez um telegrama para todas as embaixadas no exterior colocando estes dados, estes dados, para que os embaixadores defendessem o Brasil dos ataques que estão recebendo por não cuidar do seu meio ambiente. Mas eles são tão fraudadores, canalhas, eu diria, que eles não colocaram que estes dados se referiam aos governos de Lula e Dilma. Até porque, no governo Bolsonaro, eu já disse, o aumento do desmatamento foi de 278%. Então, fraudaram o período. É uma vergonha isso. A queda no desmatamento dos nossos governos, do Lula e Dilma, foi de 82%. 82%. Eu era a chefe da Casa Civil. Tive a honra de estar junto com a ministra Isabela do Meio Ambiente. Nós mobilizávamos as Forças Armadas e a Força de Segurança Nacional para atuar em solo amazônico. E as vantagens e as melhorias do governo do Lula e da Dilma nessa área foram imensas. Tanto que o Itamaraty está usando os nossos dados, os dados dos nossos governos, para tentar proteger o Brasil. É muita canalice isso. Agora, eu queria também aqui repudiar o que fez o Jornal Nacional da Rede Globo, de comparar Lula a Bolsonaro. Lula nunca permitiu que nenhum país intervisse aqui no Brasil. E sempre disse, na questão ambiental, que nenhum país podia cobrar do Brasil o que não fez no seu solo. E ele tinha razão. Mas, ao contrário de Bolsonaro, Lula disse que ia mostrar para o Brasil e para o mundo que podia fazer preservação ambiental e ter produção agrícola e produção sustentável. E fez isso. Na época de Lula, nós combinamos expansão da produção agrícola com proteção do meio ambiente. Tanto é isso que o ex-ministro Blairo Maggi deu uma entrevista há duas semanas dizendo que teme pelo comércio internacional dos nossos grãos, da nossa produção agrícola, pelas besteiras que Bolsonaro está falando e fazendo, que nós vamos perder o selo ambiental. Isso é prejudicial para a economia do Brasil. É isso que essa gente estúpida politicamente tem que entender. Então, eu quero repudiar o Jornal Nacional de comparar a diferença imensa do Jornal Nacional. Vocês se retratem. Nós temos um pedido de retratação. E dizer que eu fui incumbida como presidente do PT pelo fórum dos presidentes dos partidos de oposição a dirigir um documento ao escritório, a coordenação residente do Sistema das Nações Unidas aqui no Brasil, pedindo para que nos receba, porque nós queremos solicitar, e aí eu convidaria todos os partidos políticos que defendem o meio ambiente e os direitos humanos, isso não é uma questão ideológica, uma questão política para nos acompanhar, nós queremos solicitar uma conferência com Michele Bachelet para entregar a ela um relatório sobre o que está acontecendo no Brasil. As Nações Unidas, que já elogiaram o Brasil, precisam estar aqui, precisam observar o que está acontecendo nos direitos humanos e no meio ambiente, precisam ajudar o Brasil. E queremos também que uma comissão de parlamentares desta Casa, e vamos solicitar a isso ao presidente Rodrigo Maia, se dirija às Nações Unidas, ao secretário-geral da ONU, para falar sobre a situação brasileira, ambiental e dos direitos humanos. É fundamental que a gente faça essa denúncia sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós queremos de novo o respeito e o reconhecimento mundial sobre como tratamos as nossas florestas, os direitos das comunidades originárias, o direito da nossa população. Por isso, nós vamos recorrer, sim, ao sistema das Nações Unidas, a qual o Brasil faz parte, para denunciar o que está acontecendo aqui. Mas, mais do que isso, queria conclamar a nossa militância do PT, dos movimentos sociais, para se unirem às manifestações que estão sendo chamadas nas ruas. E são muitas, deputado Célio, muitas que estão sendo chamadas para este final de semana, em defesa da selva amazônica, em defesa dessa que é uma das maiores riquezas que nós temos, um diferencial entre todos os países. E que, infelizmente, pela estupidez e pela ignorância, pela má fé e pelo descompromisso com a soberania nacional, Jair Bolsonaro está querendo acabar. Eu faço aqui um apelo para que todos, todos os nacionalistas se juntem para nós defendermos o Brasil. Não, presidente. Um minuto, por gentileza. Pois não.